Sei que você gosta muito, tu, tu, tu Lucas ZS, solta a putaria, porra É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Essa é a nova sensação que o calzinho tá cantando Taca a budinha pra trás, sacoalha Lucas ZS, solta a putaria, porra É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Pumbala Pumba Essa é a nova sensação que o calzinho tá cantando Taca a budinha pra trás, sacoalha 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 Taca sacoalha, taca sacoalha Paca bochinha pra trás sacoalha Taca sacoalha, taca sacoalha